Porcentagem, cara. Quero relembrar com você o conceito de porcentagem, como funciona essa brincadeira aí, se você manja, se você não manja. A gente vai conversar agora e vai trocar uma ideia. Então, quando a gente fala de porcentagem, o que isso aqui te lembra? Talvez te lembre esse símbolo aí, né? O famoso símbolo da porcentagem. Então, quando a gente fala de porcentagem, a gente tá falando ali de porcent. Beleza? Falou de porcentagem, você tá falando ali de porcent. Show! Porcentagem, o nome já fala porcent. E aí, uma das coisas fundamentais é você saber calcular porcentagem. Então, vamos lá. Pensa comigo o seguinte, ó. Exemplo. Como se calcula 15% de 200? Tá legal? Como eu calculo 15% de 200? Pô, Maicon, já complicou? Calma, olha só. Pra você calcular porcentagem, nada mais é do que você fazer o quê? Porcentagem vezes o número dividido por 100. Show! 15% de 200 é 15 vezes 200 sobre 100. Por quê? 15% é 15 sobre 100. E quando você tá trabalhando ali na matemática, a gente fala que é um D, você troca por vezes. Então, fica 15 sobre 100 vezes 200. Show! Aí, vamos lá. Segue o baile ali com o nosso cálculo. Como é que funciona? Corta esse zero com esse zero. Você pode simplificar, né? Corta esse zero com esse zero também. Show! E aí, a nossa conta fica resumida em fazer 15 vezes 2. Mas quanto que é 15 vezes 2? 30. Caraca, Maicon! Só isso que é a porcentagem? Só isso, cara. Quer ver? Mais um exemplo. Vem comigo. Ó, ó, ó. No bizu. Vem, vem, vem. 20% de 331. Show de bola? 20% de 331. Como que eu faço 20% de 331? Você vai lá, ó. 20 vezes 331 dividido por 100. Corta esse zero com esse zero. Show de bola? Vai ficar 2 vezes 331 sobre 10. E aí, ó, vou continuar a conta aqui em cima. Tá legal? Vou continuar aqui em cima. Não dá brecha. Não dá brecha pro inimigo agir. Ó, 2 vezes 331. Quanto que dá? 2 vezes 331. Vai te dar 662. Tá beleza? 662. Dividido por 10. Mais pequenos gafanhotos. Como você faz? Como você faz? Pra dividir por 10. É bem simples. Você anda com a vírgula uma casa pra onde? Para esquerda. Uma casa pra esquerda é a divisão por 10. Então, nessa brincadeira aí, se eu tenho aqui, ó, 662. Se eu tenho 662. Maicon não tem vírgula. Então, quando o número não tá aparecendo a vírgula, você vai aqui, ó. A vírgula tá escondida aqui. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar 66,2. Ah! É só isso, Maicon. Só isso. Cálcular porcentagem não tem caô. É isso daí. Tá. Pô, beleza. Só que você tem algumas porcentagens que são muito especiais, que te ajudam pra caramba na hora de você efetuar os cálculos que você precisa na questão. Então, aqui, ó, porcentagem, porcentagens especiais. Quais são essas porcentagens especiais? Primeira que é especial é o glorioso 10%. Show? Toda vez que você vai calcular 10% de alguma coisa, como você faz? Anda com a vírgula uma casa pra esquerda. Só isso. Só isso. Cara, acabou. Só isso. Ó, quero calcular 10% de 450. Como é que eu faço isso? 10% de 450. Pego 450, anda com a vírgula uma casa pra esquerda. 45. Então, vai ficar... 45. Caraca, Maicon. Não tô... Pô, isso é muito tranquilo. 10% de 1.221. Você vai pegar aqui, ó. 1.221, anda com a vírgula uma casa pra esquerda. 120, vírgula... 122,1. Show de bola? 122,1. Aí, tem que eu falar... Caramba! Interessante isso. Só que, olha só, você tem outras porcentagens especiais que você consegue tirar dessa ideia do 10%. Por exemplo, se você tem... Se você tem... 20% de 921, eu quero calcular 20% de 921. Olha como é que é interessante você saber calcular o 10%. 20% é 2 vezes 10%. Então, olha só, 10% de 921 é igual a quanto? 92,1. E aí, se eu já calculei 10%, o 20% vai ser 2 vezes esse valor. 2 vezes 92,1. Caramba, Maicon. Faz super sentido. Isso vai te dar como resultado 184,2. Ah, entendi. Então, se eu quiser calcular 60% de 157, como eu posso fazer isso daí? Você calcula 10% de 157, que é igual a quanto? 15,7. Então, 70%, pequeno gafanhoto, é 6 vezes 10%. Então, vai ficar aqui, 6 vezes 15,7. Show de bola? 6 vezes 15,7, 94,2. Pô, Maicon, mas eu posso calcular pelo método tradicional 60 vezes 157 por 100? Cara, não tem problema. Só estou te dando algumas soluções. Outra porcentagem que você pode pegar nessa mesma visão além do alcance é qual? é o 5%. Por quê? Porque 5% é 10% sobre 2. Então, quando você quer calcular 5%, quero calcular 5% de 134. o que é que você faz? Calcula 10%. Calcula 10% de 134, que é igual a quanto? 13,4. Tá, beleza? E aí você pega esse resultado e divide por 2 para encontrar 5%. Ah, Maicon, entendi. 13,4 dividido por 2 é 6,7. 6,7. Pô, maneiro. Bizu. Tem mais algumas porcentagens especiais, Maicon? Tem. O 50% é especial. Então, se você quer calcular 50%, por exemplo, de 550, para calcular o 50% de um valor, basta você dividir por 2. Então, anota essa daí. Divide por 2. Calcular 50% é pegar o valor que você quer e dividir por 2. Então, 550 dividido por 2 vai te dar como resultado 275. Tem mais alguma porcentagem maneira, Maicon? Que ajuda? Tem. O 25%. O 25%. O 25% você pega e divide por 4. Ah, então vamos lá. 25% de 330. Como é que eu calculo 25% de 330, Maicon? Você faz o seguinte. Você vai lá, pega o 330 e divide por 4. Direto. Então, você vai ter ali, 330 dividido por 4 te dá 82,5. Ou 82,50 se você quiser. Caramba, Maicon. Calcular porcentagem é mais tranquilo do que eu pensei. porcentagem é tranquilo de você calcular. O que eu quero que você tenha em mente é que essas porcentagens especiais que eu coloquei para você é questão de prática. Quanto mais você prática, é prática. Quanto mais você prática, é ótimo. Quanto mais você pratica, mais sagaz você fica. Mais tranquilo você vai ficar. Ponto. Então, olha só. Imagina que eu tenho uma mercadoria de 120 reais. Show? Aí, pô, a crise está difícil. Eu tenho que vender essa mercadoria. Eu vou ter que fazer um ajuste nela de 15%. Eu tenho que aumentar. Tenho que fazer um acréscimo de 15%. Vamos lá. Se você quer aumentar, fazer um acréscimo em porcentagem, você quer fazer um acréscimo em porcentagem, o que você faz? Se eu quero aumentar 15%, o normal é ter 100. Se eu aumento 15, fica 115%. Show de bola? E o que é 115%? É 115 sobre 100. E quem é dividir por 100? Andar duas casas para a esquerda com a vírgula. Até aí, tranquilo? Então, calcular 115% ou um aumento de 15% é pegar o seu valor e multiplicar por 1,15. Show? 120 vezes 1,15. Isso vai te dar direto 138. Pô, Michael, mas eu quero pegar o valor. Eu quero pegar o valor e calcular o 15%. Pegar esse resultado e somar com 120. Vai dar certo? Vai. Só que é bom você pegar e começar a fazer desse modo aí que eu estou te mostrando, principalmente daqui a pouquinho quando a gente começar a desembocar as questões de vestibulares. Você vai ver o porquê. Se for um desconto, Michael, se for um desconto de, sei lá, 30% desse valor aí. Aí, vamos lá. 100%. Se eu estou descontando, eu estou tirando. Então, fica 70%. 70% é 70 sobre 100. Corta, corta. Ficou 7 sobre 10. E o que é 7 sobre 10? 0,7. Tá beleza? 0,7. Oxi! Então, eu pego aquele valor e multiplico por 0,7? Exato. 120 vezes 0,7. 120 vezes 0,7 vai te dar como resultado 84. O que eu estou querendo te dizer? Você pode fazer ali o 30% do valor e descontar? Porque se você faz ali, 30% de 120, calcula, pega esse resultado, pega o 120 e diminui, porque é desconto. Vai dar certo? Vai. Só que aí, quando, quando acontece uma situação desse tipo aqui, quando acontece uma situação desse tipo aqui, eu tenho um produto de 20 reais. Tá legal? Aí, eu quero aumentar 10% desse produto e depois eu quero reduzir 10% do preço. muita gente pode achar que vai voltar ao normal. Essa questão bem clássica vai aparecer daqui a pouquinho na hora da resolução. Muita gente pode achar que vai ficar elas por elas, não vai alterar. Volta pro que era. Mas será? Vamos lá. Faz a conta comigo aqui. 20 reais. Se eu aumentar 10%, 10% de 20 é 2. Então, fica 20 mais 2 que é igual a 22. Se eu reduzir 10% agora desse preço aqui, quanto que é 10% de 22? Isso aí, 2,20. Então, fica 22 menos 2,20. Tá beleza? 22 menos 2,20 vai te dar como resultado 19,80. não voltou pros 20 reais iniciais. E aí, você podia ter encontrado direto isso fazendo o quê? 20, que é o preço. Aumentar 10%, então, eu tô calculando 110%. Reduzir 10%, eu tô calculando então 90%. Então, se eu multiplicava por 1,1, né? Que é o 110 e 0,9 que é o 90. Então, ficaria 20 fazendo esse cálculo aqui primeiro, dos valores quebrados, 1,1 vezes 0,9 te daria 0,99. 0,99 vezes 20 vai te dar como resultado 19,80 que é a mesma coisa daqui. Só que se você tiver várias operações desse estilo, pô, não vale a pena você calcular porcentagem separada igual eu fiz de vermelho. Vale a pena você calcular num pancadão só, como eu fiz aqui. E isso vai ser muito recorrente com as questões que a gente vai fazer daqui a pouquinho, tá? Tchau.